Oi! É, tô aqui num cenário nada diferente, mas a ocasião é diferente. Pauzão da desgraça aqui, ó, no Parque São Jorge. Fiquei inteiro, tô andando, porque tava muito trânsito, famosa São Paulo, muito trânsito. Bora pra final da Supercopa dos Impedidos. Vamos resenhar agora, que, né, a pergunta que vocês mais fizeram pra mim foi Por que você ainda participou na Supercopa? Eu não sei! É isso, gente, eu fui atual campeã do ano passado da Supercopa, e esse ano, fui torcer aí. Time da Nath contra o time da Raquel. Chegamos! Tá bom, que isso? Tá bom, que isso? Já vou pra bagunça. Só deixa eu me organizar aqui. Que isso, Paulo, ó, você é muito famoso, cara. Olha aqui, Paulo. Se você pudesse jogar a Supercopa, que time você estaria? Do Juninho ou do Lucaneta? Ué, eu estaria no time do Fute Black. Fute Black. Porque o Juninho e o Lucaneta jogaram muito Supercopa, tá? Vamos pra cima, Fute Black, hein? Eu lancei do Juju, gente. Tô aqui, no campo, ó. Tá cheio, hein? Olha como tá cheio. Mais uma final aí. Cinco, quem tem mais finais tem cinco. E o Fred tem quantos? Eu tenho três vícios. E o Fred? O Fred tem uma final só. Uma final e nem foi campeão. Foi comigo, Vitor. Tava comigo, mas ganhou ano passado, é isso. Só pra falar, meu nome tá aqui, tá? Aí, ó, meu nomezinho aqui. Quem tu escolheria pro teu time? Lucaneta ou Juninho? Lucaneta. Gênio da Supercopa. Lucaneta. Hoje vai ser Cachiguinho. É meu chute. Chegaram lá, lá fora também. Que isso? A bagunça aqui da torcida. Não sabe não, tá perdido lá o pai. Cadê seu pai? Só loucura aqui nessa torcida. Que coisa mais linda. É, Danilão. Ganhar hoje, né, Danilão? Vamos. Final é final, mas vamos pra cima. Bora. Temos que ganhar. Quero ver, vou assistir esse chum. Quem vai ganhar hoje? Juarez, 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 Juarez. Três votos Juninho hoje. Três votos Juninho. Que isso? Eu quero saber, cadê o Forrão do Dança? Quem ganha hoje? Quem ganha hoje? Quarenta. Quarentão ganha hoje. Quem ganha hoje? Oi? Quem ganha hoje? Vixe, não sei. Vai ser um final bem disputado. Se você tivesse um time, quem você escolheria? Juninho ou Lucaneta? Lucaneta, não. É difícil, mas acho que o Juninho, mano. É decisivo. Eu acho que a torcida aqui tá melhor que não joga o seu fato, com certeza. Aninha, se você pudesse escolher algum jogador, quem você escolheria pro seu time? Lucaneta ou Juninho? Lucaneta. E olha quem tá aqui. Salve, gente. Saudades, inclusive. Saudades, maravilhoso. Um beijo pra vocês. Saudades. E aí, ó. É que ela fica fodindo de mim, ela só quer saber de futebolê agora e Santos. Se você pudesse escolher um jogador, quem você escolheria pro seu time? Lucaneta ou Juninho? Lucaneta. É, Lucaneta, você tá ganhando aí. O que você prefere? O Juninho ser campeão hoje, sendo que ele já ganhou uma Supercopa, ou o Fred ganhar ano que vem? Ah, o Fred ganhar ano que vem, né? Tá precisando, né? Tá 35 anos em vista, não é de ninguém. Vamos lá, Fred. É isso. O homem chegou aqui, ó. O homem da maluquice. Aí, ó. Realmente. Meu Deus. É que você não tá ganhando pra usar calça. É feio da desgraça! Nossa Senhora! Ainda bem que o look tá bonito, porque o resto... Olha lá, eu tô me sentindo com a moça. Finalistas de hoje. Que isso, ó. É isso. A gente tem que ver com a Rádia. Ah, eu... Não sei se você não é que mandou, falando, mas vocês estão contra. Eu nem lembrava que a gente tava com a Rádia. Olha lá, as finalistas. E até aqui, ó. Vou torcer. Você vai torcer pra quem? É, ninguém vai torcer pra quem? Vai ser Japão ou Brasil? Olha aí, pra que você vai torcer? Chegou o cara ali, hein? Olha lá, o Cassião. Meu Deus. Cassião da massa. Vai fechar hoje, né? Hoje tem que jogar mais canos outro dia. Mas que o Cassio original... Você prefere que o Juninho seja campeão esse ano, sendo que ele já ganhou uma Supercopa ou o Fred ano que vem? Fred ano que vem, sem dúvida. Gente, agora tá de noite já. Começou agora, afinal. Começou não. Vai começar aqui, ó. Estamos esperando. Quem que você escolheria pro seu time? Juninho ou Lucaneta? Lucaneta, pô. Esqueça tudo. Lucaneta, meu parceiro ali, ó. Trava o homem ali, ó. É o homem. Que isso. Você prefere que o Juninho ganhe a Supercopa de novo? Ou... Fred campeão ano que vem? Nossa. É duro, hein? Mas eu prefiro o mal de agora do que o mal conservado pra depois. Preciso que o Juninho ganhe agora. Qual time você gostaria de estar jogando na final? Ah, eu gostaria de estar jogando no time do Real Cachiguinho. E aí, Coutinho? Qual time você gostaria de estar jogando na final? Ah, no Real Cachiguinho. Sabe por quê? Porque o outro eliminou nós. Caraca, como aí? Mas assim... Eu tô na altura. Caraca, mas... Ah, a gente tá no mesmo patavão. Eu tô na mesma altura. Começou, hein? Juninho vai pra bola, hein? Meu Deus do céu! Como? 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 Não pode, Jota! Mano, meteram do VAR. Do nada, olha lá. Mano, que limpa a piscina. Tá torcendo pra quem? Fala, Gil. Eu tô torcendo pro time do Real Cachiguinho, mas eu acho que o time branco vai levar, porque tem um ataque muito forte, eu acho, né? Juninho, pelo Caneta, mas eu acho que vai ser um homem que vai pros pênaltis e o Cássio vai pegar três. Você prefere que o Juninho ganhe? Já ganhou uma vez a Supercopa. Ou o Fred ganha ano que vem? Eu prefiro o Fred ganha ano que vem, porque eu acho que ele tá merecendo, mas... É, o Fred ganha ano que vem. Mano, achei o Marcelo aqui. Você não tava lá no Arábia Saudita, não? Ainda tô. Quem você contrataria pro seu time? Juninho ou o Caneta? Juninho. Caraca, mano! Rarial mostrou que vem, tá? O Juninho fez voo. Olha lá, foi lá pra torcida. Sozinho. Chamou a torcida pro jogo. Vamos, Nath! Corre, Nath! Caraca, que golada! Atuando! Caraca! Nath meteu a assistência! Tomou-lhe o amarelo! Tomou o amarelo, olha lá! Juninho tomou o amarelo. Torcida xingando. É, meus amigos, acabou o primeiro tempo. 2x0 pro Quartir. Ô, velho! Me tiraram do campo. Vai começar! Gol! Falei? Eu não consegui fumar muito, porque eu tô na grade. É 2x1 gol. É 2x1 gol. É 2x1 gol. Olha lá. Saiu o goleiro do jogo. Eu falei que ia empatar, velho. Eu não consegui gravar, porque foi muito rápido. Mas empatão. O pessoal junta do Juninho. É 2x1 gol. É 3x1 gol. É 3x1 gol. Passa o gol, eu nem vi, mano. Não viu nada. Tem muita gente na frente. É o melhor goleiro do Brasil, o Everton. Gol, velho. Vamos filmar, mas é o gol de virada do Real Castiguinho. Caraca, mano. Não dá nem pra filmar aqui direito. Mas olha ali. Tá todo mundo amontoado. Mano, acabamos de falar que alguém ia entregar o gol, né? Aí, ó. Entragaram o gol. Olha lá, torcida. Estive de guerreiro. Mano, os caras fizeram o gol, velho. 3x3. Caraca, 3x3, mano. Que jogo, meus amigos. Acabou o jogo. Mano, eu tô desligada. Prorrogação, não é nem show-out. E gol. Gol no push-break. Tá aqui. Ele falou que tá aqui. Jogo maluco. 4x3. Foi isso. Pegou a paçoca, né? Porque... Entende esse gol, não. Que isso, mano. 5x3. Pirada. Que loucura. O Caneta fez o gol agora. Tá 5x4 o jogo. Caraca, mano. Mariel, vê se eu acho que mais um gol. Acabou. 6x4 o jogo. Tava acabando já. A torcida já tá no campeão já. Que jogo, mano. 6x4. O André não tá feliz, não, pô. Vai tomando. É muito jogador mesmo, né, velho? Chess, Chess. Nós é jogador. Que isso, cara? Primeira Supercopa, campeão. Tamo com 100% de aproveitamento. Torcida tava da hora ali. Você viu? Muito louco, né? Nossa, na moral, merece. Feliz demais. Nati, a torcida do São esperou tudo e você entregou tudo. De verdade. Eu não prometi nada. Entregou tudo. Mas eu entreguei mais do que o elenco do Santos. Certeza, eu tenho certeza. Eu gravei... Com certeza. Tira lá uns lá que... Teve até assistência do potilhão, tá? Ela defende, ela toma bolada, ela derruba de um cara, ela faz gol. Não, bola não foi, não. Pior que eu... Eu filmei sua bolada na cara ali no primeiro tempo. Amiga, detalhe. Pegou na mão, velho. Aí, ó. Você aprendeu com quem? Com você, falsa. Ó o bar aqui, ó. Agora os campeões recebendo a medalha, o Racha fumando toda ali, ó. O Cassio já tá tudo pulando, Alba. Valeu, vamos, viu? Campeão! 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 Tchau.